A Biotilidades tem tudo pra sua casa com excelentes preços. Sofá, dois e três lugares por apenas R$ 699 à vista. Refrigerador, a partir de R$ 799 à vista. Rack, a partir de R$ 249. Mesa, mais quatro cadeiras à vista, só R$ 349. Cama Box, a partir de R$ 399. Duas lojas aqui na Julio Prestes, 153 e 446. Telefone 3253-3893. Pra você economizar biotilidades.